Um boi foi parar dentro de uma piscina enquanto fugia de farristas em bombinhas na noite do último sábado. O animal foi resgatado pela polícia militar e o grupo de operações de resgate do município. Prática cruel, a farra do boi é crime em Santa Catarina desde a década de 90. De acordo com o grupo, cerca de 50 pessoas corriam atrás do boi, que estava solto na rua. Mesmo visivelmente cansado, o animal percorreu diversas vias e danificou carros e casas, incluindo um veículo da polícia militar. O boi capturado foi entregue a SIDASC. Como não se sabia a procedência dele, o animal foi abatido. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online. Se inscreva no canal.